Eu acho que o ser humano tem direito de errar. É um direito que tem. É errar. Como mesmo? Entendeu? Eu errei. Eu errei, na verdade, na profissão. Porque minha mãe falou, não faz letras. Eu fiz. Eu quis fazer, quis ser professor, dar aula. Agora fiquei na merda aqui, com miserê. Sem dinheiro, sem nada. Entendeu? Fudido. Completamente fudido. Mas e aí? Fazer o quê? Vou fazer nada. Vou tentar mudar de profissão. Tô até aqui fazendo um teste vocacional, entendeu? Que me pegou na terceira pergunta. Eles perguntam o seguinte, se eu acho que as decisões firmes são sempre bem-vindas ou se algumas coisas não precisam ser definidas. Eu não sei, cara. Entendeu? Eu não sei. Tenho que fazer uma terapia agora pra descobrir isso. Entendeu? Quer dizer, eu tô todo encalacrado aqui. Não sei como é que eu faço. Entendeu? Não sei, de repente, se eu faço um caminho de Santiago de Compostela. Não sei. Entendeu? Pra descobrir uma coisa, tem uma revelação, uma luz. Quer ver? Tem uma luz. Aí vem o cara chegar lá, vem uma coisa de medicina. Entendeu? Aí vem uma coisa de sociologia. Vai ser sociólogo. Não sei. Entendeu? Eu tô tentando descobrir tudo nisso. Tô parado nisso. Porque senão eu vou fazer o quê? Vou fazer outra... De repente, então eu até partir até pra uma coisa espiritual, de repente mesmo. começar a dar passe. Daí eu vou dar um passe. Boto a luz azul aqui em casa e chamo a galera e dá um passe. Não sei. Entendeu? Não sei. É uma ideia. Vocês trabalham com o quê? Com vendas. Tentei um tempo já na loja, já, até chegar gerente, passou por um... Passou um perrengue até chegar gerente. Isso. Eu sou pedagoga, mas agora eu tô trabalhando como gerente de vendas. Eu sou engenheiro. Engenheiro. Eu sou biólogo. Tô na merda. Nossa, gente. Engenheiro biólogo. Eu sou ator. Dá até vergonha de falar. Também que eu não dá, não. Ser ator é maravilhoso também. Essa coisa da escolha da profissão é uma coisa muito engraçada. Porque tem muita opção. Aí às vezes a gente fica meio doido mesmo, né? Mas tem que tomar cuidado com o que você vai escolher. Eu tenho um amigo que uma vez ele não sabia se ele queria fazer medicina ou se ele queria fazer moda. O que tem a ver, gente? Aí acabou que ele fez medicina, mas eu, por exemplo, já não me opero com ele. Entendeu? Porque às vezes a escolha da sua profissão influencia na gente também. Juliano e Marcelino chegaram aqui, eu vou ter uma conversa séria com eles. Porque eu vou falar pra ele, meu filho, vocês não podem ficar sem estudar. Vocês têm que arrumar uma profissão. Porque você é gorda. Então você tem que ser gorda, tem que ser alguma coisa pra se redimir. E Juliano é gay afeminado. Tem que inventar uma profissão. Senão lá na frente vai ser o quê? Quando eu tiver morta e não tiver mais viva, vai ser o quê? Que não vai ter ninguém pra defender. Vai ser o quê? A gorda e o gay. Não pode, gente. Quer ser gay, quer ser gorda, pode ser. Mas é o quê? É um gay ou uma gorda? É o quê? Com doutorado. É uma gorda o quê? Com salário bom. É um veado o quê? Com salário bom, com doutorado. Aí sim! Agora, se não tiver uma profissão, vai ficar só nisso. Porque a sociedade já é preconceituada. Ele vai em cima dele. E eu vou estar morta e não vou ter como fazer nada. Entendeu? É assim que eu vivo. Dinâmica de grupo é uma coisa ridícula também, né, gente? Que você entra numa sala, aí você não conhece ninguém naquela sala. Fica uma situação super constrangedora você tendo que mostrar um talento ou uma coisa ali, entendeu? Se tem uma pessoa que sabe mais que você, já te dá um ódio. Se tem um que não sabe, que sabe menos, também te dá ódio de você perder a vaga pra aquele merdinha. Entendeu? Aí depois você volta pra casa preocupado com esperança de ter, ganhar alguma coisa, né, de conseguir alguma coisa. Uma vez eu até fui numa entrevista de emprego, depois eu liguei pra mulher. A mulher falou pra mim assim, Ah, senhor, senhor, não houve aproveitamento. Ela respondeu pra mim. Eu devo até falar, ah, é, vaca. Não houve aproveitamento. Me fez fazer um monte de coisa ridícula, deu pra falar que não houve aproveitamento? Que é assim que eles fazem, né? Mas a gente quando tá desempregado, a gente pode fazer isso não, tá? Eu tô falando isso tudo aqui hoje, mas amanhã quando eu chegar em casa, se alguém me perguntar na rua, eu falo, não, que era só do programa. Que a gente quando tá encalacrado, a gente tem que ficar pianinho. Aí quando eu tomar o emprego, aí bombar. Aí, aí, aí. Oi, gente. Oi. Então, nós só temos uma vaga pra esse trabalho. Hum, que é minha. Eu sei que vocês estão todos loucos por ela, mas é porque a gente precisa avaliar vocês melhor. Então, vamos fazer uma dinâmica de grupo pra gente se conhecer um pouco mais? Ai, gente, eu acho muita palhaçada isso. Bom, o que que tem que... Vamos fazer uma roda? Ah, não, gente, para. Roda eu acho ridículo, negócio de roda. A gente querendo arrumar emprego pra crescer, pra virar gente grande, fica negócio de roda. Rodinha, volta pro primário. Bom, enfim, eu acho palhaçada, mas vai. Ok, ok, eu vou dar uma caixa de fósforo pra vocês. O primeiro vai riscar um palito. E enquanto o palito permanecer aceso, ele vai falar de si mesmo. Fazer uma apresentação bacana, coisa e tal. Atenção, não pode ficar sem falar enquanto o palito estiver aceso. Tá. E não pode atrapalhar o colega, ok? Ok. Então, quem é que começa? Eu, otáriozinho. Ele. Obrigado. Tudo bem, gente? É... O meu nome é Michael. Minha mãe gostava muito do Michael Jackson, né? Michael Jackson. Que daí, idiota? É... Eu quero muito essa vaga, porque eu acho que eu tenho qualificações... Acabou, hein? Apagou, hein? Não, não apagou, não. Apagou, cara. Porra, apagou, tá maluco? Porra, na parada, apagou na tua mão. Porra, que isso? Vamos lá, gente, comigo aqui. Meu nome é Eduardo. Próximo. Peraí, gente. Foi... É um segundo, rapidinho. Próximo. Peraí, porra. Próximo. Fazer mais testes nenhum, não. Obrigadinho, porra. O problema da dinâmica de grupo, gente, é que você nunca sabe o que a mulher quer de você. Se você é muito bonzinho, ela pode achar que você não tem atitude. Entendeu? Que você é muito bonzinho. Se você é muito firme no que você fala, ela pode achar que é muito arrogante. Entendeu? Quer dizer... Eu sou completamente a favor da paixão sempre. Eu acho que a gente tem que, assim, primeiro a gente tem que ver o amor, pra depois a gente ver o trabalho, sabe? A profissão. Eu acho que não dá uma coisa antes da outra. Eu, por exemplo, quando namorava o Tavinho, que era médico, eu fiquei louca naquele homem, né? Apaixonada por ele. Aí a gente tinha uma relação super tranquila e super aberta e, assim, de cúmplices mesmo um do outro, assim. Eu arrumei um trabalho como enfermagem, fiz um curso de enfermagem, até pra estar mais próxima dele, né? Entregando ferramentas. Até pra ficar vigiando ele também, porque médico é uma profissão que as mulheres ficam em cima, né? Médico é um cara bem visado, é uma profissão bem visada. As mulheres estão em cima, elas se tacam, elas inventam doenças, elas estão sempre lá. E aí eu fui também pra ficar junto, mas acabou que o nosso namoro não deu certo. Enfim, também não tô a fim de voltar nisso. E a gente terminou. E aí eu conheci o Guilherme, que fazia veterinária. E fiquei super apaixonada por ele. E ele, imediatamente, já tava totalmente envolvida com animais, né? Peguei três gatos, botei aqui em casa. Eu tava pensando, na verdade, naquela época, de montar um pet shop. Porque aí a gente ficava junto, ele ficava no pet shop cuidando dos animais e eu, de quebra, fazia toda a parte burocrática de cuidar da grana, enfim, da loja, decoração e tudo mais, que é a coisa que mais tem a ver comigo, mulher e tal. Mas acabou que não deu certo a nossa relação. A gente acabou terminando. E eu também tirei os gatos daqui de casa, daqui daqui da janela. Dizem que gato tem sete vidas, né? Então, nem morreu. Também aqui em quinto andar não tem problema. E eu também nem fui ver. E também nem... Ai, gente, eu não quero voltar nisso. Não tô a fim de voltar nisso. E aí, me livrei dos gatos. E agora eu tô apaixonada. Eu tô dizendo apaixonada porque eu tô me precipitando, talvez. Mas já tô uma coisa bem forte com professor de educação física lá da minha academia. E eu acho que ele tá afim de mim também porque ele tem falado coisas, tem soltado coisas indiretas. E eu acho que eu já vou fazer alguma coisa da área dele, né? Pensei até em fazer, de repente, nutrição. Porque aí, caso a gente se junte, eu fico com toda a parte de... Suxa, amiga. Eu fico com toda a parte de dieta e ele fica com a parte do exercício. Ele entra com o exercício e eu entro com a dieta. Tem uma galera que não sabe o que é fazer da carreira, sabe o que que faz? Tenta na faculdade um curso fácil pra passar e lá dentro da faculdade fazer transferência. A tática do passa-perna é esse, entendeu? Então, a galera na minha época que fazia biblioteconomia, entendeu? Nada contra os bibliotecários. Eu acho uma profissão super digna. Mas a galera da minha época era passa-perna. O foco não era esse, não. Ela queria entrar pra fazer outra coisa lá dentro. Mas nem nisso eles passavam. Qual a profissão que você jamais queria? Vamos lá. O que que você jamais... Eu acho que coopera. Coopera? Cara, toda essa profissão que tem que estudar muito, tipo assim... Não fala isso que isso queima a gente. Teatro também, eu sei. A gente estuda. Mas tipo assim, odontologia, médico... Vocês fazem o que, Ana? Nós somos acadêmicos de medicina. Medicina? A gente acabou de falar sobre isso. Vocês estudam medicina? Então, em qual período? 10 segundos. A minha profissão, na verdade, é a profissão melhor de todas. Que é a profissão que engloba todas as profissões. Qual é a profissão? É a biscate. Que foi a que eu me especializei. Que eu faço tudo que eu quero. Entendeu? Se eu mandar trocar uma lâmpada, eu troco. Entendeu? Se eu mandar consertar um relógio, eu conserto. Se eu mandar passar massa na parede, eu passo. Mandar dar um suco na casa de alguém, eu dou. Entendeu? Que a minha profissão é essa. Eu sou, na verdade, eu sou o tal do Freela. Eu sou o famoso Freela. Eu faço tudo. Outro dia, eu fui chamado pra capinar o jardim daquela... Como é que eu sou? Xuxa. Fui lá capinar o jardim dela. Cheguei lá. Ela tava quietinha lá, fazendo a unha na piscina. Peguei e fui capinando o jardim. Mas dando aquela olhada pra ela, né? Aquela olhada com virilidade, assim, foi ela. Toda hora eu passava assim, ó. Fazia isso pra ela. Aí ela começou a sentir uma virilidade. O meio engraçado disso foi o seguinte. Que ela sentiu a virilidade, mexendo com a orquídea, mexendo com as plantas dela. Acho que ela deve ter sacado... Pô, esse cara, ao mesmo tempo que é um cara que capina, que é um cara que tem uma virilidade, é um cara que mexe com a orquídea, né? Quer dizer, essa dualidade... Ela mexeu com ela. Aí eu olhei pra ela e falei, Xuxa, xuxa. Quem nunca comeu melade, se não buze. Aí ela pegou do nada, vazou. Entrou pra dentro de casa, fechou as portas, vieram quatro seguranças pra cima de mim. Eu peguei vazias, me botaram pra pau da mansão. Aí agora eu tô sem grana aqui, entendeu?